Boa notícia para a nossa região foi realizada na manhã desta sexta-feira a solenidade de inauguração do Banco do Nordeste. Autoridades estiveram presentes e clientes sonham com oferta de crédito e investimentos facilitados para empresários, pecuaristas, industriários e autônomos. A reportagem está aqui, pode balançar. A solenidade de inauguração foi durante a manhã e contou com a presença de empresários representantes de instituições de vários segmentos. O superintendente do Banco do Nordeste em Minas Gerais, Wesley Maciel, explicou que a proposta central do banco é oferecer suporte e condições para o desenvolvimento da região, impulsionada pela adesão à Sudene, a superintendência do desenvolvimento do Nordeste. O Banco do Nordeste e a Sudene têm praticamente os mesmos objetivos. A Sudene foi criada um pouquinho antes da gente e ela foi criada com a missão de promover o desenvolvimento na área do Nordeste brasileiro, do Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, porque as condições climáticas aqui deprimem muito a economia. É um regime de chuvas muito escasso, mal distribuído e isso empobrece a nossa região. Então a Sudene pensa projetos estruturantes para que essa região possa se desenvolver. A Sudene pensa projetos que possam atrair grandes empresas do Brasil inteiro e que está do exterior para que aqui se instalem e gerem emprego. Então ela pensa as condições para que os empreendedores possam empreender aqui. E nós operamos efetivamente as linhas de crédito. Então a Sudene é a superintendência de desenvolvimento do Nordeste e o Banco do Nordeste é o operador oficial do governo federal, injetando recursos para que os empreendedores possam executar os seus projetos e colocar os seus sonhos na realidade. O gerente da agência explicou que o público atendido é diverso e amplo. Então nós temos o Crede Amigo, que é o programa de microcrédito urbano, para atendimento aos empreendedores que trabalham por conta própria sem CNPJ e também os microempreendedores individuais. Nós temos uma unidade do Crede Amigo em Goiães e uma em Governador Valadares. A segunda porta, digamos assim, é a do Agro Amigo, que é o programa de microcrédito rural. Nós temos uma unidade em Telflotone que faz o atendimento de todos os municípios que entraram na área da Sudene há dois anos. E por fim nós temos as agências. Então os clientes que não são atendidos pelo Crede Amigo e nem pelo Agro Amigo, se dirigem às nossas unidades tradicionais, agências bancárias, como os clientes conhecem. Então nós estamos falando dos produtores rurais, que não sejam agricultores familiares, estamos falando das empresas tradicionais, as micro, as pequenas, as médias, as grandes empresas e também as pessoas físicas. O senhor Cláudio é produtor rural. Mora no assentamento em Xonim de Cima, distrito de Governador Valadares. A expectativa do homem do campo é captar benefícios e investimentos. É por isso que eu estou aqui. É a nossa expectativa, para desenvolver projetos para os pequenos agricultores e assentados. Nós temos muitos assentados aqui na região. E também Quilombola, os índios têm que estar envolvidos nesse projeto. Eu acho que é interessante. Nós temos aqui na região índios, Quilombola e os assentamentos. E tem muitos pequenos agricultores que não são assentados, mas pequenos agricultores que têm que estar dentro do projeto do banco. A expectativa para este cenário favorável vive a Abrazel. Associação de Bares, Restaurantes e Alimentação Fora de Casa, de Governador Valadares. O presidente da instituição acredita em um leque de oportunidades. Com certeza vem para ajudar, para colaborar, né? Nosso setor de bares e restaurantes que foi tão castigado com a pandemia. Muitas casas nossas ainda estão pagando dívidas da pandemia. Então, o Banco Nordeste, para nós aqui, estou aqui presente, porque a gente quer levar para todo o nosso setor boas notícias, novidades, para ajudar os bares e restaurantes. Essa agência aqui de Governador Valadares já é a segunda maior do Estado. Beneficia e concentra as demandas de 44 municípios da nossa região leste. A expectativa é que sejam injetados na economia regional pelo menos 300 milhões de reais por ano. As condições que o Banco Nordeste traz, elas são imbatíveis no mercado. Então, ela possibilita, além de questão de prazo, taxas excepcionais, ela vai possibilitar o desenvolvimento das empresas através do investimento em expansão das suas atividades e consolidação dos negócios também que já temos aqui na nossa região. Além da atração de muitos investimentos que nós já estamos vivenciando isso. Em todo o Estado, o Banco deve movimentar em 2024 mais de 2 bilhões de reais. O presidente da Ardoce, a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Doce, acredita que é uma nova fase para a economia e o desenvolvimento de todos os municípios, integrados ou não à Sudene. É porque nós estamos vivendo aí, todos sabem, que é uma crise econômica em nosso país. Não é verdade? E em nossa região também não é diferente. Principalmente as pequenas cidades que estão sofrendo muito com essa situação. E nós esperamos que isso melhore para o próximo ano que está chegando, com a criação da instalação da Sudene, o banco, isso vai melhorar muito para a nossa região. Inclusive, igual ao governador Valadares, nós estamos sabendo aí, tem noticiado aí na mídia, a criação de novas indústrias para o governador Valadares. Atendendo Valadares, acaba atendendo os pequenos municípios aqui da região.